Excelentíssimos amigos e amigas do canal, sejam muito, muito bem-vindos para esse vídeo. Ele é um vídeo bem curtinho, é um convite que eu vou estar fazendo para você. Então, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like. Já deixa o like, já deixa o like, ative o sininho e vamos para o nosso vídeo de hoje, que é sobre a dica do dia e um dos motivos que talvez seja interessante você dar uma olhada e que possa ter alguma informação importante, alguma informação útil, beleza? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje, galera, vamos ver o que é a tal da dica do dia. Vamos lá, convido vocês lá, vamos ver, rapidinho, rapidinho, jogo rápido, pá, pum, pá, pum, pá, já era. Bom, galera, o que acontece? A dica do dia, ela vai ser o meu primeiro serviço gratuito, o primeiro serviço do DevOps for Life gratuito para todo mundo aí, para vocês poderem acompanhar. Então, todos os dias tem um agente inteligente que ele roda, ele gera para, vai gerar para as minhas redes todas e vai publicar aqui no site, no DevOps for Life. Então, se você não precisa entrar na comunidade, você pode só entrar lá e ver a dica do dia, todo dia vai ter uma dica diferente, vai ter um código ou um código, alguma coisa, de toda a nossa área, engenharia de plataforma, DevOps, SRE, Machine Learning, Amazon, tudo o que vocês imaginarem. E também a mesma dica do dia é publicada pelo mesmo agente no LinkedIn também. Então, tá, adianta, eu não quero seguir lá no site, no DevOps for Life, para ver lá, eu vou ver lá no LinkedIn. Beleza, então você me siga aqui no LinkedIn, entra aqui no meu perfil, siga, se você estiver vendo o vídeo aí, porque todo dia vai ser postado uma ou mais, eu estou pensando talvez até fazer uma de manhã e uma de tarde, ou dica da manhã, dica da tarde, alguma coisa assim. E vai ter aqui o comando, vai ter todas as informações, muitas úteis, e aqui imagenzinha, imagenzinha gerada por quem? Também por outro sisteminha nosso, galera, é isso aí. Então, tudo bem, o texto aqui não ficou muito bem, mas isso é outra coisa. O importante é que aqui a ideia é de um circuit breaker, né? Então, se você não sabe o que é um circuit breaker para evitar falhas em cascata, aprenda nessa dica do dia de hoje. Já está aqui, hoje no dia, estamos dia 21 de abril, feriado, está aí, você já pode me seguir, pode direcionar. Todo dia vai ter uma ou mais dicas muito, muito especializadas aqui, e com uma imagenzinha legal aqui para detalhar melhor e a gente poder entender melhor o que está. E se você não quer me seguir no LinkedIn, me siga aqui no site, então entra lá, só entra lá no Devote for Life, todo dia vai ter a dica atualizada. Se você quiser entrar para a comunidade lá, entra também, não estou ouvindo falar disso aqui agora, mas o importante é a dica, é levar conhecimento, porque eu gosto desse tipo de abordagem, de comunicação, porque às vezes tu olha assim uma coisa, caramba, isso aqui não me interessa, aí tu já nem vê. Às vezes pode ser interessante, cara, circuit breaker, puxa vida, isso aí eu vi numa palestra, na Kubicom, os caras estavam falando, isso talvez seja importante, aí tu começa a olhar, cara, isso aqui é importante, eu preciso implementar nas nossas aplicações. Pô, aí tu vai dizer que não, que sim, então... O negócio é ter uma... são dicas rápidas, né? Se for bom, vai ser bem detalhado, vai estar bem aprofundado, tu pode vir até tirar mais dúvidas comigo depois, e se não for bom, não é, olha ali e vê e diz, cara, não, não está... hoje não está bom, amanhã pode estar melhor. Mas é isso que eu conto, o benefício da dúvida, convido você para seguir a gente aqui no Devote for Life, seguir e todo dia ver as nossas dicas, a nossa dica do dia de hoje, sempre com conteúdo topzera, do melhor para você, e, ou então, vai lá no LinkedIn, né? Me segue lá no LinkedIn aí, e lá no LinkedIn e no Instagram também, já está indo para o Instagram também, o Instagram do Devote for Life também, e para o Twitter também. Calma, um passo de cada vez, aqui tem... os agentes estão se conversando entre eles, e um está melhorando o outro. Eles não finalizaram a parte do Instagram ainda. Mas eu estou acompanhando, espero que hoje e amanhã eles devam terminar. Beleza? Então, vou deixar aí com vocês, fiquem à vontade, informação gratuita de altíssima qualidade para vocês aí, do Devote for Life.io, a dica do dia. Então, vamos que vamos, galera. É isso aí, agradeço muito pela atenção de vocês, tamo junto aí, e até a próxima. Grande abraço. Tchau.